As profanas e não profanas, mas principalmente as religiosas, isso propiciou uma manifestação popular na França muito grande, um milhão de pessoas saíram às ruas e elas viravam os carros com fogo para refrear uma conquista popular que é a educação pública. E quando nós lançamos, obviamente, esta obra, não era nenhuma afinidade com os autores, era meramente um reconhecimento de que eles recuperavam de uma perspectiva neocantiana e faziam uma dada crítica ao que eles chamavam do pensamento 68 e toda a raiz nietzscheana, heiteriana, e que depois assola, praticamente nas universidades brasileiras, com Foucault e Derrida e outros, mas particularmente com Foucault, a ideia nietzscheana é levada ao extremo, numa fórmula sintética. Os fatos não existem, só existem as interpretações e cada um tem uma paixão, desejos, vontades, essas necessidades então vitais, e a partir dela é que meu interesse se impõe ao mundo. Mas como a Lúcia colocou, e eu também no início, o Lucas, quando definiu o irracionalismo, ele colocava várias questões pautadas para aquela época. Ele diz bem claramente, nós não podemos pensar o problema do irracionalismo atual com os mesmos parâmetros que ele propôs na época. O que ele fez foi estudar uma porção grande, ainda que não toda, porque ele não pegou toda a obra do Heidegger, não pegou toda a obra do Nietzsche, mas ele coloca, a partir de uma dada leitura, determinações fundamentais para se entender a concepção de história em Nietzsche, para se entender o irracionalismo, que entre outras coisas, é esse desprezo, a razão, o entendimento do mundo, das suas estruturas contraditórias, não é. Entender o mundo racionalmente não é falar o bem do mundo. As pessoas pensam que falar em razão é falar em humanismo realizador. Não, é a possibilidade do pensamento reproduzir a concretude na forma de pensamento. Por quê? Porque as determinações estão na realidade. Elas existem objetivamente. Leia-se a frase do Vorba, repetida por Marx. Um ser sem objetividade é um não ser. O Marx fala dos manuscritos, um ser sem objetividade é uma absurdidade. Mas o para Nietzsche, o problema estava que esse irracionalismo, o que é irracional? Porque ele aprende o mundo pelas evidências que a intuição produz. É o intuicionismo, que era muito como alguém disse no integralismo, o Pleno Salgado não acreditava que a razão fizesse nem esse quadro formal ou ontológico. Ele falou que eu não entendi nada do ontológico. Não, não, é você. O pensamento irracional ou racional. Dessa lógica, essa parafernária, que como diz o velho Lukács, ela mais sai da veridade do que compreende as determinações do real. Isso significa que no Nietzsche, que alguém falou, existe uma premissa, um pressuposto, que ele possui uma teoria aristocrática do conhecimento da cultura. Os pobres, como ela falou do renascimento, para Nietzsche, é uma elite que produz, é uma aristocracia que produz a cultura. As massas cristãs comunistas estão fora da produção. Por isso ele se lamenta com a Comuna de Paris e propõe que se massacre os comunistas. Por favor, não se esqueçam. Nietzsche propõe na Comuna, ele está do lado dos frucianos, que aquela aventura popular dos operários criarem um mundo de autogestão, isso tem que ser combatido. Porque do mundo não se produz nada deste mundo. O mundo se produz dos valores de uma certa elite. Então, quer dizer, que esta forma, então, de se colocar, e no plano do Renascimento, há que ver o mundo, não de uma forma progressiva, linear, da história, que também Walter Benjamin criticou, o preenchimento, o lacunar de uma progressividade, mas ver momentos, como diz o velho Engels, de lindas e voltas, os iris-aigues do mundo. E a Renascença, para eles, em seu tempo, a Grécia era o padrão, não eram eles. E esta visão do padrão do passado, de aprender com o passado, coisa que nós não fazemos, às vezes você vai dar aula de Marx e de Carabesor, no século XIX, você tem que ouvir isso, que passado não se deve mais estudar. Porque a filosofia enel, essa pós-moderna, ela imposta o virulência na fragmentação, e como o capitalismo necessita de indivíduos fragmentados, o capitalismo necessita de indivíduos cordeiros, passivos. Vejam, nós estamos vivendo uma crise mundial de estrutura de capital, e onde se põe uma rebelião operária. Zanon, nós tivemos a notícia, Miguel Veda e eu, os meus amigos tradicionistas da Argentina, nos trouxeram jornais, que Zanon foi apropriada, quer dizer, desapropriada e apropriada socialmente, pelos trabalhadores. Mas, por favor, é uma comunidade pequena. O que nós precisamos lutar é que isso se converta numa comunidade universal. Quer dizer, a autogestão, quer dizer, o controle social de um novo metabolismo, que não pode ser um metabolismo, obviamente o mesmo do capital, pelo alargamento da democracia. E, por favor, é um erro acreditar que Lukács era defensor da democracia burguesa. ele é contra a generalização da democracia burguesa. Porque ele diz que o pressuposto da democracia burguesa é a cisão em duas parcelas humanas. Aquele burguês, o proprietário, que vive o mundo efetivo da economia, e o mundo nosso da política. Uma comunidade ilusória. E querem saber por que é uma comunidade ilusória? Porque os 3 mil operários foram demitidos de uma BC procuraram o companheiro Lula. Esses sindicalistas, ele falou, não, no espaço privado eu não me meto. Mas, espera, a comunidade não é ali? E Lukács fala, não podemos estender o mundo pelas instituições burguesas. Porque classes, partidos, sindicatos, tem que sumir da história humana. A nova realidade social, diz Marx, isso está em todos os seus momentos, pegue um trecho de 1848 do Manifesto Comunista. O que é a outra sociedade? Cujo estatuto não seja mais da propriedade privada, do capital, mas o estatuto do trabalho. Essa nova sociabilidade tem que ser uma associação de indivíduos autoproducentes, indivíduos, Marx não fala classe, Marx não fala em estado operário, por favor. Marx fala na comuna como um meio orgânico de ação revolucionária para destruir o mundo do capital. Ela tem tarefas destrutivas, a política. E não tarefas construtivas de alargamento do Estado, o Lula dando esmolas para o povo como um todo. Por favor, não sei se estou sendo claro, mas essa questão do integralismo que foi dito aqui, e o companheiro Anderson, onde está eu? O Anderson. Ele disse que o integralismo, que defende o homem integral, por favor, Plínio Salgado, desde os anos 20, defende o homem total, integral. Mas é o homem integral no Estado integral. Onde o Estado integral fecha o mundo em corporações. Então você elimina o fascismo italiano no sentido de que as corporações não podem ter luta de classes. É para combater o marxismo. É para combater a luta de classes. Então você tem uma corporação que o homem integral é dado pela construção de uma orgânica de Estado, não por uma orgânica de vida, porque na vida a propriedade privada continua a se reproduzir. Então aquela moça, senhora, onde está ela, que falou para a minha companheira Lúcia, da Renascença, eu sugeriria a um trabalho excepcional, não sei o que Tertúria acha, de Agnes Heller, O Homem do Renascimento, que é maravilhoso. É maravilhoso. E por que é maravilhoso? Porque ela coloca que a nova sociabilidade inscrita, mesmo que pela burguesia, abria possibilidades de individuação do indivíduo. Quer dizer, os indivíduos poderiam estender a sua generidade enquanto produtores de si. Daí ela cria o termo de o homem dinâmica. Ora, eu disse no início que os renascentistas não se acham o ponto máximo da história. Eles veem no mundo grego possibilidades. Não é à toa, por exemplo, que o pai de Galileu é um músico que não sabe grego e convoca os seus amigos da comunidade, é uma confraia parte, para que se aprenda grego, para compreender como os gregos pensaram o mundo na poética, na música e assim por diante. E vejam, nós temos que voltar para trás. Nós temos que olhar a penascença como Lúcia falou, ou como Lênin. Lênin na Rússia, discute-nos, na Rodinique, como que é a posição e a apropriação dos valores iluministas. Mas não é para recriar o mundo burguês. É para compreendê-lo nas suas dimensões e as possibilidades de uma revolução democrática. do trabalho que se vislumbrava em uma sociedade que é medieval, asiática, burguesa. Quer dizer, é no quadro de uma realidade concreta que se estuda as alternativas. E a arte tem esta capacidade de nos reportar ao indivíduo genérico, de nos reportar à nossa universalidade, à nossa humanidade. Por isso que Antígona, por isso que Shakespeare, que também o Miguel Veda trabalha sobre a arte, nos traduz um mundo sem alienações. Porque a obra de Lucas, de Anderson, era a gente lutar pelo renascimento do marxismo, pela luta da revolução social, pela ultrapassagem de todos os valores do capital. para colocar o indivíduo genérico como potência. Então é isso que... Não sei se a gente respondeu. Obrigado. Obrigado. O que ele pediu para eu completar a minha fala? A rigor é isso. Ele sempre faz isso. Porque a minha fala é sempre incompleta, deduz-se. O que ele quis sugerir é o seguinte. Contra essas posições de relativismo contológico, numa outra literatura, relativismo julgamento e tal, significa eu não posso julgar, não posso oferecer melhores razões para as minhas crenças do que você oferece para a sua. Ou seja, não tem crítica. O que o Paulo Pachá quis que eu falasse é o seguinte. Contra isso, o autor com quem a gente trabalha, chamado Roy Basker, mas também o Lukács faz isso no capítulo da ontologia do Marx. Mas eu falar do Basker fica mais fácil. Ele diz o seguinte. Na verdade, a crítica ontológica é possível, e o Marx faz isso com obsessão. Qual é o que faz a crítica ontológica? A crítica ontológica toma o objeto a ser criticado, ou seja, a forma de pensamento a ser criticada, pode ser científica, alô... O que eu estava falando na lei antes do alô... Enfim, o que o Basker sugere é o seguinte. Essa é uma heuristia, é um algoritmo usado pelo Marx com obsessão. como é que se faz a crítica? Eu tomo o teu pensamento, nos termos dele, seu pensamento, eu mostro que ele é insuficiente, insubsistente, ele pode ser insubsistente, ele pode ser superficial, unilateral, falso, a soma de todas essas coisas. Isso o Marx faz em vários momentos. Eu acho que o momento mais exemplar é o capítulo 4 do Capital, quando ele tenta mostrar de onde aparece o valor a mais, o mais de valor. Ele pega todas as concepções, parte de suas descrições e mostra que essas concepções são insustentáveis. Bom, então, o primeiro passo de uma crítica ontológica é esse, você tomar o objeto, a forma de pensamento a ser criticada e mostrar que ela não subsiste. Nos seus, dela, temos, como faz o Marx em vários momentos e esse foi um que eu ilustrei. Mas, isso não basta. O importante, além de você mostrar que essa forma de pensamento ela é insubsistente, é você mostrar a sua necessidade, a sua necessidade social. por que uma forma de pensamento que eu mostro que é insubsistente existe e é hegemônica. Então, eu tenho que mostrar as relações sociais, as formas de vida que produzem, geram e necessitam essas formas falsas, de falsas crenças, de falsas ideias. Então, isso seria o que o Paulo pediu para completar, seria o que o Basca chama de crítica explanatória. O Lukács dá um exemplo dessa crítica explanatória. O Lukács, na sua antologia, no capítulo sobre o Marx, dá um exemplo dessa crítica explanatória. O Marx, Deus, quer dizer, fazendo comentários sobre as provas da existência, da existência de Deus, diz o Lukács. O Marx, já na sua dissertação de doutorado, percebia que essas provas de não existência eram provas insuficientes. Por quê? Muito embora provassem que a ideia de Deus é uma ideia, enfim, insuficiente, falsa, etc., essas críticas não davam conta da existência social de Deus. Então, diz o Lukács, na dissertação, o Marx não consegue resolver esse problema. Mas essa, esse é um, por assim dizer, um algoritmo que ele usa em várias instâncias de solo. Então, isso está certo, Paulo, está bom o que eu falei aqui? Ok. Uma outra coisa que eu queria comentar, a ser que vocês estão falando de racionalismo, não sei se é porque o Serra é governador aqui, de facílio, não sei se é. Mas eu tentei. Não sei, eu penso que o capital não exige diferenças, não exige discriminações. Ao contrário, o capital abole todas as diferenças, só não abole a diferença social. Essa é a única diferença que não é suprimível. Então, diferenças de raça, etc., todas essas são diferenças que não são fundamentais para o modo de proceder do capital. Por isso, eu não entendi um pouco como as colocações foram que feitas. Segundo, o que eu tentei mostrar é que, ao contrário de um irracionalismo que vocês comentaram mais no passado, o que eu tentei mostrar é que as concepções de ciência contemporâneas, elas trazem esse irracionalismo como fundamento da ciência. O relativismo ontológico, o pós-moderno, a ideia de que, enfim, qualquer ciência vale, essas são formas irracionalistas. Então, hoje em dia, quando se defende o multiculturalismo, eu não entendo como é que se pode, diante dessa proliferação de sedutora, de tudo vale, tudo pode, eu não sei como é que se como é que se pode defender a ideia de que o irracionalismo é algo que envolve necessariamente o sectarismo em relação às diferenças. Nós estamos num mundo de tolerância das diferenças e num mundo em que você não pode de uma posição criticar a outra, de um mundo de relativismo total. Então, eu não sei se eu concordo com o que os colegas defenderam aqui, eu tenho dúvidas. eu soube. Aplausos Aplausos É tarde, então não podemos provocar muito essa reunião. Então, infelizmente, quero recordar muito rapidamente, dois ou três pontos, primeiro, recordar um nome que não foi suficientemente lembrado nessa noite, não se deve ler a destruição da razão, não se deve esquecer que ele publicou, mais ou menos, ao mesmo tempo que publicou a destruição da razão, um livro muito importante sobre o jovem Hegel. E há sempre dito que a contraparte positiva da destruição da razão é esse livro sobre Hegel. Porque razão, como foi recordado até a noite, é para Lukács razão dialética. Sem lembrar essa definição da razão como uma abordagem dialética da realidade, não se compreende o racionalismo de Lukács. Segundo ponto, A ontologia do ser social não é primariamente dirigida contra o irracionalismo. Sim, mas embora a sua crítica do racionalismo permaneça para ele essencial. Porque essa obra nasceu de uma reação contra o neopositivismo. Da qual Mário evocou os seus características essenciais. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, até mais recentemente, Lukács viu bem que é uma expansão no mundo de um pensamento que ele chama neopositivista, que inclui o funcionalismo, utilitarismo, pragmatismo, não preciso traduzir, não preciso traduzir, não preciso traduzir, e o adversário essencial de Lukács hoje é essa expansão de uma forma de racionalismo que não é o verdadeiro racionalismo, é um racionalismo cientista, um racionalismo cientificista, funcionalista, funcionalista, manipulatório, manipulatório, do que eu direi de uma razão calculadora. Por que eu digo isso? Porque um livro fundamental da Escola de Frankfurt, talvez algum de vocês tenha estado com esse livro nas mãos, é a Dialética do Iluminismo, traduzida no Brasil como Dialética do Esclarecimento. A tese de Adorno e Horkheimer, autores desse livro, é que a razão que é exaltada pelo Iluminismo é transformada no mundo do século XX, se transformou no mundo do século XX, de um instrumento de emancipação, como foi na época do Iluminismo, em um instrumento de dominação e de repressão. Esta é a famosa Dialética da razão, da qual Adorno e Horkheimer falam. Lukács não estava de acordo com que a razão hoje tenha se tornado repressora e dominadora. se a razão instrumental da qual fala o Neopositivismo é um instrumento de manipulação do ser humano, quando tudo se torna quantificável, mesurável, instrumento de manipulação do ser humano, que se torna um objeto de manipulação similar ao objeto da natureza. Esta razionalização extrema de tipo utilitário e manipulatório, essa razão calculadora, funcionalista, é um instrumento no mundo capitalista de assocetar todos os sujeitos humanos aos grandes projetos do capitalismo moderno, que têm necessidade de homens objetos, que são manipulados para produzir cada vez mais, para consumir cada vez mais, sem preocupação com a natureza profunda do ser humano. Portanto, eu quero dizer que a crítica do Neopositivismo da qual se é falado a justo título é uma crítica do racionalismo funcionalista utilitário manipulatório que é uma coisa inteiramente diversa da razão dialética da qual falaram Hegel, Marx e toda a tradição marxista. Então, Lukács, na Ontologia, criticando o cientificismo Neopositivista, acusando-o de ser um pensamento da manipulação do ser humano, formula essa ideia muito interessante que foi aqui evocada, que o complemento desse racionalismo funcionalista é o irracionalismo, sobretudo a religião. O argumento de Lukács é que se nós limitamos a razão ao instrumento de manipulação do real, o Lukács diz que nós limitarmos a razão ao instrumento de manipulação do real, e, como dizem os neopositivistas, os grandes problemas da existência são pseudoproblemos, como dizem os neopositivistas, os grandes problemas da existência são falsos problemas, ontologia, especulação, metafísica. Então, quem responderá aos grandes problemas que o ser humano se põe? o senso da existência, o sentido da existência, como harmonizar o mundo com as nossas aspirações profundas. O neopositivista Karnap, Rudolf Karnap, diz, isso não é um problema científico, é um problema metafísico, que não interessa a filosofia. então, Lukács diz, que é a gente manipulada, então, Lukács diz, as pessoas manipuladas, buscam na religião, na irracionalidade de forças transcendentes, na irracionalidade de forças transcendentes, a resposta aos grandes problemas da existência. A ideia central de Lukács é a complementaridade entre racionalismo formal e irracionalismo. é uma ideia importante, porque, é uma ideia importante, porque, hoje, se vocês andarem nas livrarias de vocês, encontrarão em português a tradução de um livro de Heidegger, que se chama Seminário de Zólico, que se chama Seminário... de Zólico. Zólico é uma pequena cidade vicina a Zurique. o Seminário de Zólico é uma cidade, de Zólico, que é uma pequena cidade perto de Zurique. Sim. Esse livro, que eu vi nos jornalistas, reclama que esse livro fosse publicado... é uma propaganda de que esse livro foi publicado em Português. que ele merece ser livro, que ele merece ser livro, porque esse é um livro que, como Heidegger, para ver como Heidegger, trata a ciência. trata a ciência. Este seminário de Zólico, este seminário, foi organizado a convite de um psiquiatra suíço, Meda Voz, que a invitado o grande Heidegger, que convidou o grande Heidegger, no início dos anos 60, a convidou ele para vir à Suíça, a convocado de psiquiatri, psicanalistas, 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 um homem de ciência, psicoterapeuta, que tratava de maravilhas psíquicas, um cientista, um homem que tratava das doenças psíquicas, para explicar a sua filosofia a estes psiquiatras. Convidou Heidegger, para explicar a sua filosofia a estes psiquiatras. E estes cienziati, hanno visto o grande filósofo Heidegger, venendo a lhe ouvir, e viram esse grande filósofo Heidegger, dizendo, vocês fazem ciência, mas não se colocam os grandes problemas, o grande problema que é o ser, naturalmente com S maiúsculo. A ciência, dizia Heidegger, a ciência de vocês, a psiquiatria, só tem acesso a isso que é mensurável, quantificável, manipulável, mas vocês não compreendem o sentido profundo do ser humano, porque vocês são especialistas limitados. É a sua filosofia que porta a resposta sobre o que é o ser. É a sua filosofia dele, Heidegger, que traz a resposta sobre aquilo que é o ser. Imaginem o espanto desses cientistas, que se sentem acusados de serem cegos diante da... Ah, se cegos, cego. O português é cego, 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 cego. Ele acusou os cientistas de serem cegos diante da realidade profunda. Nesse livro Heidegger diz, A ciência não tem acesso à profundidade do real. Só a superfície. A profundidade do real é objeto da sua ontologia fundamental. Essa complementaridade de cientificismo e racionalismo metafísico me parece que apare em este texto de Heidegger. Parece que, segundo ele, aparece neste texto de Heidegger. Na qual dirito, ele diz que a ciência não tem acesso à profundidade do real. A vocação da ciência, da psiquiatria em particular é a compreensão da profundidade do ser humano. A filosofia que não se identifica com as várias ciências, no sentido de Lukács, é uma interlocação e resposta sobre grandes categorias da existência. é uma resposta às grandes questões, às grandes categorias da existência. Racional, tramite as categorias. Lukács é herdeiro da filosofia de Aristóteles e da dialética de Heidegger. Os neopositivistas dizem que causalidade é uma abstração ilegítima. Nós conhecemos rapportes funcionales, mas não sabemos o que é a causalidade, o que é a teleologia. Questas são especulações metafísicas. A ontologia de Lukács é uma defesa da metafísica. A ontologia de Lukács é uma defesa da metafísica. Como fundar a atividade científica se não sabemos o que é a causalidade? Como fundar a atividade científica se não sabemos o que é a causalidade? O que é a teleologia, a atividade projetante do mundo? O que é a teleologia, a atividade que projeta? Lukács é pela ontologia, pela metafísica, como resposta racional, categorial, causalidade, teologia, essência, fenômeno, substância, acidente, são categorias. Heidegger diz que esse pensamento categorial é o esquecimento do ser. É que nós vivíamos na época do nihilismo, do óbvio de ser. A época do nihilismo, do esquecimento do ser. Um atimo. O nosso autobus deve o chefe para quindic minuto. Perderemos agora. É uma crítica do racionalismo funcional. Existe uma crítica do racionalismo fundamental. Também adoram Horkheimer em Heidegger. Mas essa crítica é o oposto daquela que faz Lukács. que Lukács defende a possibilidade da razão, razão dialética, de compreender o real e de transformá-lo. Heidegger é irracionalista porque creia que a racionalidade não tem acesso ao real profundo. E nesse sentido parece a ele que hoje não se deve identificar razão, enquanto razão dialética, com esse funcionalismo utilitário que é a prática fundamental do capitalismo moderno. Wittgenstein, citado da Lukács, é um exemplo de complementaridade. Wittgenstein é um grande filósofo neopositivista. É apontado por Lukács como exemplo dessa complementaridade publicado no Brasil. Um elogio da ciência mas termina com a ideia que diante dos grandes problemas éticas que é a personalidade humana qual é a humanidade humana qual é o sentido da existência Wittgenstein diz que é preciso calar, vamos dizer que Wittgenstein com essa dualidade ciência e especulação no fundo está próximo de Heidegger que l'essere profundo davante a lui tachávamos nos Wittgenstein diz que l'essere é místico das místico Concludo Heidegger e Wittgenstein são, direi, ilustrações de la crítica de Lukács ao neopositivismo complementaridade religião religião e razão funcional e razão funcional e defendeu a ontologia como via racional como caminho racional de acesso aos grandes problemas de existência às categorias fundamentais se opondo a Heidegger e a Wittgenstein a todos os pragmatistas modernos da Horta Derrida essa me parece a atualidade dessa ontologia da sua crítica simultânea de racionalismo funcional e de irracionalismo Obrigada 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 A sociedade capitalista, com a propriedade privada e as suas formas de reprodução, é que criam as condições para a posse, para que os indivíduos sejam motivados pela posse, pelo individualismo, pela competição. Portanto, não são as ideias só que fazem eles agirem assim, é a própria dinâmica da realidade que cria as condições para que eles sejam assim. Então, não é só um modo de pensar, mas é um modo de ser que é criado por essas relações sociais. Então, a grande importância do marxismo, da ontologia marxiana, explicitada por Ducati, é que as categorias da ontologia são a apreensão, o que são as categorias? São modos de ser da realidade. Então, a razão ontológica é a apreensão dessas categorias que existem na realidade. Isso põe para a gente a compreensão de que o pensamento, a razão ontológica, pode aprender, tem a capacidade de ir na essência dessa realidade, aprendendo o seu movimento além da aparência. Então, a fertilidade desse pensamento, mas por outro lado, põe para a gente também a tarefa e a compreensão de saber que não são as ideias que vão mover o mundo. A compreensão é hiperimportante, mas é preciso agir. Então, isso é uma tarefa que cabe a todos nós, não podemos esquecer disso. Muito obrigada. Então, muito obrigado por ter ficado até agora, e amanhã, oito e meia, nesse mesmo local. Muito obrigado.